E a nova estação, o verão, começa dia 21 de dezembro, diferente do ano passado. O verão será com chuva abaixo da média e calor intenso aqui em Três Lagoas, o que não é uma novidade aqui em Três Lagoas, né? Há quem diga que Três Lagoas tem duas estações do ano, é verão e calor. É ou não é? Aquele Martins fez uma reportagem falando sobre a entrada do verão. A nova estação é conhecida por ser um período com maior volume de chuva e altas temperaturas. Ela começa em 21 de dezembro e segue até o dia 20 de março de 2021. É considerado o período mais quente do ano. Diferente do ano passado, este verão deverá ter chuva 40% abaixo da média em Mato Grosso do Sul. E intenso calor, o que já é de costume para quem mora em Três Lagoas. De acordo com a meteorologia, a incidência de chuva será maior aqui na cidade somente no mês de fevereiro. Para os três lagoenses que enfrentam o calorão, o verão é bem-vindo e a chuva também. Nossa cidade realmente é uma cidade quente, certo? A chuva sempre vai ser bem-vinda em todo momento que ela cair. E o verão é o verão, né? É um dos tempos mais difíceis da vida, porque calor, sem chuva, doença, muitas dificuldades. O volume de chuva esperado para o mês de janeiro em Três Lagoas é o mais alto, 216 milímetros. Já para o mês de fevereiro é de 166. Em março, último mês do verão, o volume é menor, 133 milímetros. O verão é caracterizado pelos dias mais longos e noites mais curtas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, o início da estação será com pancadas de chuvas e temperaturas mais altas que o normal. Além do calor, também há a sensação de abafamento. A umidade relativa do ar costuma ter índices baixos. Neste verão, as máximas devem ultrapassar os 32 graus em média, podendo chegar até 36 graus. Nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, os raios ultravioleta estarão nos níveis máximos. E é recomendado que a população evite se expor ao sol a partir das 10 horas da manhã até as 4 horas da tarde.